Fala galera, eu sou o Paulo de PC, tô aqui mocado, galera, mais uma gameplay aqui de Players No Battleground, deixa eu ficar aqui dentro, mas não é uma boa andar nesse carro, né galera? Acho que eu vou, melhor é a pé mesmo, vai ser um suicídio, já não jogo bem, de carro vai piorar. Galera, é o seguinte, hoje aqui a gameplay vai ser com o nosso Battlebox Ultimate, galera, a máquina mais top que tem na loja que a gente vai ter, me enrolei todo aqui, o computador mais forte que a gente vai ter aqui na loja das nossas configurações prontas, galera, a máquina aqui super top, feita em parceria com a NVIDIA, galera, nós fizemos essa máquina pensando em vocês. Temos o Battlebox Essential e o Battlebox Ultimate, que essa aqui seria a máquina mais top que a gente teria no site, como eu já repeti cinco vezes, galera. Seguinte, a máquina tá aqui do meu lado, rodando o PUBG, ela vai com i7-7700, 16GB de memória, um SSD de 240GB, galera, vamos deixar aí você abrir os seus jogos, tudo rapidinho aí. HD de 1TB, uma fonte de 600W que leva aí tranquilamente toda a sua configuração. Placa-mãe B150, né galera, já falei da memória, já falei de tudo, e agora, né, botar a cerejinha no bolo aí, que é uma GTX 1080, galera, TI de 11GB, né, a placa de vídeo top aí, todo mundo sabe, né, todo mundo conhece. Então, com... Deixa eu ver se tem alguém... Desculpa, galera, que eu fico tenso aqui no jogo. Então, já expliquei... Ixi, alguém já loteou aqui, pesado, né, tudo aberto. Então, já expliquei a configuração pra vocês do Battlebox, nosso Battlebox Ultimate aqui. Agora é hora de mostrar pra vocês a configuração que a gente tá rolando. Galera, eu tô no medo de morrer, acho que eu já rodei isso aqui umas 15 vezes, tô sempre morrendo, galera. Vou mostrar aqui pra vocês, abrimos o GeForce Experience e aí otimizamos o jogo e ele mesmo se setou. Então, o GeForce Experience, galera, vai ter um vídeo aí pra vocês também, é um aplicativo da NVIDIA, que te ajuda a atualizar o driver da sua placa de vídeo, te avisa quando tem atualização, é bem bacana. E ele traz uma novidade, que é otimizar o seu jogo. Então, ele vai fazer uma leitura do seu computador, com base na placa de vídeo que você tem da NVIDIA, e vai falar, olha, roda dessa forma. Você vai clicar em otimizar e ele vai otimizar pra vocês. Fizemos isso aqui, então, com base no GeForce Experience, a gente chegou nessa configuração pra 1080, viu, galera? A gente tá rolando 1920x1080. Olha aqui, ó. Qualidade já tá em ultra, 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 e screen scale 100. Mesmo esse jogo sendo bem bugado por ser beta, né? Não é versão final ainda. Eu já imaginei que ele ia acertar essa configuração com o nosso Battle Box Ultimate. Galera, desculpa ter falado enrolado no começo, que eu fico... Será que eu consigo matar aquele cara? Não é cara, não, né? Cara, como eu sou burro. É o packzinho que tá caindo. Galera, me desculpa no começo do vídeo, que eu... É foda, cara. Esse jogo é... Você viu que eu fico até gaguejo aqui pra falar. É... É complicado. Toda hora eu tava nascendo e já morria, galera. Toda hora eu nasci e morria, nasci e morria. Uma hora que foi até feio, bicho. O cara me matou no murro. Foi triste, galera. Foi deprimente. A cena. Eu mal nasci. O cara já veio e mexeu de porrada. Complicado. Mas uma hora a gente vence em uma. Seguinte. O pessoal pediu bastante pra rodar o jogo no Ultra. Então foi a ideia da gente colocar aqui o nosso Battle Box Ultimate. E mostrar pra vocês como que ele se comporta aqui. Jogando PUBG no Ultra, galera. Safe tá aqui. Tá um pouquinho pra... Tá pra lá, né? Então a gente tem que andar pra lá. Vou acabar morrendo com certeza, galera. Tô sem áudio aqui. Tô sem microfone. Então não... Nossa senhora. Não ouvi a turma se alguém vier. Então se o cara começar a meter bala, eu vou ter que ficar... Enfim, vou ter que trocar tiro. Adivinhar de onde tá vindo. E ir pra cima. Então, galera. O intuito do vídeo realmente é mostrar pra vocês um pouquinho do PUBG. Já que é o jogo do momento. Então tem muita curiosidade, né, galera? Então a gente já fez teste com o i5, com 1050 Ti. Olha aí nos vídeos anteriores que vocês vão ver. A gente já testou 1060. Já testamos o outro Battle Box, né? Que é o Essential Ultimate. Ultimate é esse. A gente já fez o Essential, que é o i5, 7400 com a 1060 de 6 GB. Então a gente já fez vários testes. Vamos fazer também no PC mais barato aqui da loja, né? Que vai com uma GTX 1050 de 2G. Vocês vão ver que vai rodar também. Vai rodar bem bacana. Lógico, galera. Adequando ali as configurações gráficas. Então esse vídeo aqui realmente é pra mostrar. Muita gente mesmo mandou e-mail pra gente. Mandou recado, enfim, lá no contato do site. Perguntando, né? Ah, uma máquina pra rodar no Ultra com FPS lá em cima. Esse tipo de coisa. Como que roda, né? O Players No Battleground no Ultra. Então hoje o vídeo é pra matar a curiosidade de vocês, galera. Lembrando aqui que tá o campo aberto, né? A taxa de FPS ali tá bem alta. Isso aí vai reduzir com certeza numa hora que a gente tiver... Ixi, tá fechando a safe. Numa hora que a gente tiver... Nossa, tá fechando o bruto. Numa hora que a gente tiver... Ixi, eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer? Vou morrer. Ah, não bota fé, cara. De novo. É agora que eu precisava de um carro, né? É isso, produção? Mas ela vai parar uma hora de... Ela vai barrar, né, galera? Uma hora ela para, se eu não me engano, né? Proceder to play maximum the map in two minutes. Aí, ela já parou. Achei que eu ia morrer. Eu não vou morrer nada. E tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali. Será que eu consigo matar com o sniper? Vamos lá, galera. Vai ser o primeiro tiro que eu dou aqui. Segurar a respiração. Aí, ói, ói. Ele não sabe de onde que tá vindo. Acabou o bala. Não, tem que carregar. Gente, vocês viram como eu sou ruim, né? Opa, a mira tava pro outro lado. Mata. Mas esse cara tem quantos de vida? 200? Mil? Não bota fé que... Cara, eu sou muito ruim. Vai atrás dele. Vocês viram como eu jogo? Tu nem vi a mira. Até a hora que eu botei a mira pra esquerda, o cara tava pra direita. Ficou até quieto aqui. Acho que eu tinha que ter feito o quê? Mirado na cabeça dele, né, galera? Vamos ver aqui. Mas pelo menos o gameplay ficou mais divertido, né? Ele deve tá se curando por aqui. Então, se eu morrer, vai ser sacanagem, galera. Cadê? Olha ele lá. Agachou. Agora eu vou ter que ir pra cima dele. Não vai ter jeito. Ele tá ali agachado. Mas ele deve tá muito sem vida. Vamos ver, vamos ver. Galera, não esquece. Eu tô brincando aqui e vocês vão olhando ele do lado esquerdo de laranja, né? Como o jogo tá se comportando. Ele deitou? Cadê o cara? Como que ele correu daqui tão rápido? Cadê você, brother? Vamos lá. Não sei pra onde que ele foi. Acho que caiu um battle. Aquele packzinho caiu ali. Então não é uma coisa boa, né? Que eu acho que vai todo mundo pra cima. Aí, ó. Ah, o Grosso tava me esperando. Galera, não dou sorte nesse jogo. Mas tá bom. Eu não matei ninguém, né? Muito bom. Fiquei em 19, é isso? Tá bom na partida. Galera, o vídeo era pra mostrar pra vocês aí rodando o Players No Battleground no Ultra em 1080p, né? 1920x80. E a gente achou a melhor configuração aqui pra isso, o nosso Battlebox Ultimate. Então a gente já queria mostrar a máquina pra vocês rodando alguns jogos e aproveitar aí que tá todo mundo curioso pra ver como que o PUBG vai rodar em computador X, Y, Z, as combinações de placa de vídeo. Então, mais uma combinação aí pra vocês. Não deu pra fazer muita coisa ali, rolou muito campo aberto, mas eu prometo trazer mais vídeos aí em breve com essa configuração. A gente vai ter bastante coisa ainda aí durante o ano pra testar e agora, né? Aproveitar aí que tá todo mundo em cima do PUBG, que a gente vai trazer muito mais gameplays e até o final da semana eu acho que já vai ter com o nosso PC mais barato aqui da loja, como que ele se comporta no PUBG. Vai ter bastante coisa legal aí pra vocês, beleza galera? Então, vou ficando por aqui, não me zoem aí, realmente eu não tô jogando o jogo direito. Tinha que ter aceitado a cabeça dele, né galera? Foda. Deixa nos comentários aí como que dá tiro de sniper no players do Battlegrounds. Porque, ó, BF4, BF3, COD, CS, eu me garanto. Agora esse aqui tem que pegar pra jogar mesmo, né? Tô sem tempo pra jogar ele, só brincando assim a gente não fica bom nunca, beleza? Um abraço pra todo mundo aí, galera. Desculpa aí, engasgada no começo do vídeo, porque esse jogo aqui deixa você tenso. Então, às vezes você tá preocupado ali, o gaguejo nem fala direito, beleza? Um abração pra você, galera. Deixa aquele joinha aqui, né? Clica ali no dedinho pra cima, no favorito ali, sei lá como que é o nome que chama agora. Deixa uma mensagem pra gente aí nos comentários que ajuda bastante aí. Enfim, qualquer crítica, qualquer coisa, independente do que for, a gente vai sempre tirar um proveito disso. E já se inscreva no canal também, você que é novo aí. E é a primeira vez, seja bem-vindo aí, tem bastante conteúdo legal ainda por vir, galera. Um abração pra todo mundo aí e até a próxima Gameplay, galera. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho